A verdade, meu amor, mora num posto, é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço, o autor da guinotina de Paris A verdade, meu amor, mora num posto, é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço, o infeliz, autor da guinotina de Paris Vai, orgulhosa, querida, mas aceita esta lição No câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração O amor vem por princípio, a ordem por base O progresso é que deve e por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte Que foste ser feliz longe de mim O amor vem por princípio, a ordem por base O progresso é que deve e por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte Que foste ser feliz longe de mim Pai, coração, que não vibra Com teu juro exorbitante Transformar mais outra libra Em dívida flutuante Em dívida flutuante A Intriga Nasce num cassé pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno Foi que eu já resolvi me envenenar A Intriga A Intriga A Intriga A Intriga